Olá, caros aventureiros e jogadores de Genshin Impact, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez vamos falar sobre a nova atualização a 1.16 desse jogo incrível, então roda o vinheta. Bom, eu acredito que os jogadores de Genshin Impact já devem estar sabendo dessa nova notícia, da novidade da atualização, mas eu vou contar para vocês mais sobre isso. O Genshin Impact recebeu uma atualização que vai trazer novos conteúdos ao jogo, a principal delas o evento Verão, Ilha, Grandes Aventuras, em inglês, Midsummer, Slendid Adventure, que vai trazer trajes disponíveis por tempo limitado para Rean e Bárbara, além do personagem Kazuhra de Inazuma. O evento de verão, visto que é a Estação do Ano no Hemisfério Norte, foi revelado junto de muitas outras edições, com um trailer lançado pela conta oficial do jogo no YouTube, que eu vou deixar na descrição o link e também passando aqui na tela dessa trailer. Na nova temporada, o viajante, novo personagem do jogador, ajudará a Kree depois de receber um encarço do rei Dodô. Ameaçando levar embora Dodô com o amigo do personagem. Para conseguir isso, você precisará dirigir um barco através de uma área marítima remota para procurar pela Dodolândia, em um grupo de ilhas. Sabendo que esse encontro com o rei Dodô é algo bastante raro, então eu aproveitei essa novidade para já ir jogando por mais tempo, no tempo livre assim. Em meio à navegação, os jogadores enfrentarão diversos desafios, incluindo a ferrenha em luta contra Magu Kank. O oponente é capaz de invocar o Fantasma para causar dano, e só é afetado em combate de curta distância. Então só funciona assim. Durante os desafios, os jogadores podem conseguir moedas de evento para resgatar recursos valiosos, e um novo catalisador de 4 estrelas para aumentar os refinamentos na loja do evento. Magu Kink é o poderoso oponente. Tenha cuidado com ele. Na atualização, também serão assinadas duas roupas de verão, que poderão ser utilizadas nos personagens Jean e Bárbara, em traje de Sonho da Brisa Marinha. Vai ser comprado na loja do jogo, com desconto por valor e tempo limitado. Vale ressaltar, enquanto a skin de Bárbara, a performance brilhante poderá ser resgatada de graça e completar alguns objetivos do evento Ecos Narradores. O game também terá otimizações e um novo recurso do Bully de relaxar. De chá mesmo. Para convidar os personagens do jogador para morar em seu parede mágico. Eu tô entendendo aqui uma referência às vezes para as maravilhas de vocês. Os personagens que estiverem dentro do local terão a experiência de amizade aumentada gradualmente ao longo do tempo. A grande novidade fica clara para a inclusão de um novo personagem jogável no título Kaidehara Kazuha de Inazuma. O novo personagem de 5 estrelas utiliza o poder Nemo, uma espada, e possui capacidade de dano adicional a encontrar com o hidropirociclo elétrico, além de poder fortalecer os companheiros de volta com um bônus de dano alimentar. Esse personagem, eu já escutei várias pessoas falando que já que é a RCB, embora seja uma missão realmente bem difícil, mas que é possível. Além disso, a conta brasileira oficial de Enche Impact deu início a um sorteio exclusivo para jogadores que residem no Brasil. Isso quer dizer que moram no Brasil, nesta sexta-feira, dia 11, em comemoração ao lançamento do perfil do Gacha Game no Twitter. A conta vida prêmios é a Paimon, com modelos de pelúcia, essas coisas, e gemas essenciais para 140 pessoas. A ação vai até dia 21 de junho, às 12 horas, na hora de Brasília. Então, eles pensaram nessa ideia do novo perfil para interagir de uma forma mais próxima com os jogadores do Brasil. E você pode estar se perguntando, neste exato momento, assim, como que eu posso participar desse sorteio? Gostaria muito! Então, eu tenho uma resposta para isso. Só basta seguir a conta brasileira oficial de Enche Impact, arroba BR, Enche Impact, capturar a imagem da tela, mostrando o perfil seguido, para ser como um comprovante, e mandar a imagem como comentário no post do Twitter ou na publicação no Facebook. Você pode até marcar eles, a conta. Os vencedores do sorteio são divulgados no dia 23 de junho. Como recompensa, 40 jogadores vão receber prêmios físicos da Paimon. Podendo ser um modelo ou pelúcia, outros 100 usuários ganharão 100 gemas essenciais cada um. Então, é isso. Boa sorte e até o próximo vídeo. 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 O que é isso?